Meio do coletivo ali, Natan levou a mão à coxa mais uma vez. O que aconteceu com o jogador? Ele sentiu a musculatura posterior da coxa, vai ter feito o exame de imagem, começou o tratamento com crioterapia, com gelo e veio o resultado da ultração. Está fora do jogo de domingo? Está fora do jogo. E Flávio Recife, doutor? Ele saiu por algum problema médio? Flávio Recife tem um quadrilatendinite no joelho, vem incomodando um pouco. Achamos por bem poupá-la agora do filho do coletivo, mas não veio nenhum problema grave. Não está vetado, então? Não está vetado. Estou todos dizendo que vou fazer pertinho, porque a câmera estava desligada na hora.